O videoclipe São Paulo fez sucesso pelo Brasil inteiro, tem muitas visualizações, mas e você já se perguntou Michel, será que tem fotos de bastidor, ou vídeo, making of, coisas assim? E se eu disser pra vocês que tem sim família, e no vídeo de hoje eu vou trazer alguns bastidores pra vocês, tá bom? Então eu só vou pedir pra vocês, já deixa o gostei no vídeo e espera a intro que eu já mostro essas fotos e bastidores pra vocês, tá bom? Todo mundo no Brasil inteiro já escutou e já viu o videoclipe São Paulo do MC da Leste, pois esse videoclipe já conta com mais de 75 milhões de visualizações reais no YouTube. Que o videoclipe e a música são perfeitos, ninguém pode negar. O próprio DJ Gão arrasou na produção musical na música, deu o destaque devido a voz do nosso rei do funk, e ficou perfeita a produção dele. O videoclipe então nem se fala. Quem produziu o videoclipe, muitos nem sequer sabem quem foi, mas foi a 3K Produções, em parceria com a empresa Nós por Nós. O videoclipe ficou super bem editado, tudo mostrado no momento certo, ficou ótimo. Na minha opinião, ficou incrível esse videoclipe. Não teria maneira melhor de produzir o videoclipe do MC da Leste do que daquele jeito. E na época que lançou então, meu Deus, hoje em dia não perde nada para os videoclipes atuais. Eu até gostaria que a 3K Produtora continuasse lançando videoclipes, porque são show de bola os videoclipes deles. E muitos autênticos se perguntam, tem bastidores? Tem making of desse videoclipe? Então família, tem sim. E eu com a ajuda de alguns autênticos, o Ian Santana, a Gabi PL, o Leonardo, o Vitão Games, conseguimos algumas fotos de bastidores do videoclipe São Paulo do MC da Leste. E eu vou trazer aqui para vocês então, tá bom? Tatamos por tudo, tá bem? Família, espero que vocês gostem. Família, querem uma parte 2? Comentem aqui embaixo, tá? Dependendo de quantas visualizações esse vídeo pegar e quantos gostei estiver, eu posso tentar trazer uma parte 2 para vocês com mais fotos de bastidores e talvez até videoclipes ali da parte de bastidores para vocês, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até aqui. Eu sou o Michel Mota e até mais. Família, esse é o momento salve, tá bom? É o momento que eu agradeço aos fãs que mais estão comentando, curtindo, compartilhando os vídeos até aqui, tá bem? E hoje o salve vai ser um pouquinho diferente. Vai ser para quem me ajudou a achar essas fotos. O Ia Santana é monstro. Muito obrigado, Ia, por ter ajudado a achar essas fotos. Gabi PL também. O Leonardo e o Vitão Games. Vocês 4 me ajudaram demais. Só tenho a agradecer a vocês. Esse vídeo só conseguiu ser feito graças a vocês, tá bom? Muito obrigado mesmo. Família, e se você não aparecer nesse vídeo, não é o fim do mundo, tá? Quem sabe num próximo vídeo você não aparece, né? Muito obrigado a todos que estão assistindo o vídeo até aqui. Eu sou o Michel Mota e até mais. E agora pra vocês a mensagem do primeiro patrocinador aqui no canal, tá bom? Se você precisa de uma empresa que resolva todos os seus problemas, chame a S9 Soluções. Solucionamos o seu problema diariamente. Entre em contato pelo WhatsApp e Telegram. 12 9-9-6-3-4-4-0-7-4 9-9-6-3-4-4-0-7-4 S9 Soluções. A solução que você procura é aqui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.